Salve galerinha, todo mundo tranquilo, né? Ó, hoje eu vou trazer pra vocês um outro programa pra sincronização de arquivos, tá? A gente tem um vídeo no canal do Unison, era um programa que eu usava e ainda uso pra fazer sincronizar os meus arquivos, tá? Então a ideia desses programas é você sincronizar duas pastas, ou seja, toda mudança que for feita em uma vai ser feita na outra, óbvio que existem configurações que a gente possa fazer aí, só que por alguns motivos, nós vamos discutir nesse vídeo, eu tive que também usar, ou de alguma maneira, vocês vão ver o porquê, trocar o Unison pelo Free File Sync. Tem bastante vantagem desse programa, eu não vejo nenhuma desvantagem do Free File Sync que o Unison tivesse de melhor, vamos dizer assim. Talvez uma coisa muito específica, já vou comentar no vídeo pra vocês, mas enfim, eu acho que é um programa muito melhor em quase todos os aspectos, se não todos, tá? Então solta a vinheta pra gente ver isso aí. Bom, então a gente tá aqui na página do Free File Sync, freefilesync.org, eu vou ver aqui em download, tá? Enquanto eu instalo e configuro, eu vou mostrando quais são as diferenças que nós temos do Unison, beleza? Porque aí a gente pode dar uma comparadinha legal e ver na prática isso que eu tô falando. Vamos ver aqui embaixo, você vai escolher qual sistema que você tá rodando aqui, no meu caso é Linux, mas se for o Windows ou o MacOS, selecionou o link correto, tá? No caso do Windows, eu acho que ele vai baixar, mas se o Tablet, então é só instalar. Eu não vou cobrir isso nesse vídeo porque, pra começar eu tô usando o Linux aqui. Então, uma vez que você fez o download, no caso do Linux, né, se for uma indução instalar, no caso do Linux vai ter que, então, esse tar.gz. Nós podemos simplesmente descompactar ele aqui, e ele nos vai dar um arquivo .run, tá vendo? Então é só dar um sudo.barra, é aquele arquivo .run ali. É possível se instalar, considerando que ele vai instalar tudo certinho pra você. Eu não vou fazer o que eu já tenho instalado. E pra quem não sabe, isso aqui eu tô usando o KDE, e o KDE me permite abrir um terminal aqui com F4. Caso você seja no Gnome, eu acho que o botão direito você tem uma opção pra abrir o terminal aqui, como esse que eu fiz, né? Ele vai abrir o terminal, então você não precisa ir navegar, pra tá lá o que você tinha que baixar, né? Então, eu vou excluir aqui porque eu já tenho, né? Você pode excluir isso aqui depois. E aqui tá o Free File Sync, esse é o programinha, tá? A primeira vantagem que eu vejo no Free File Sync é que você não tem que instalar nos dois contadores, na verdade, quando eu fiz o vídeo do Unison, eu expliquei isso lá, eu também não sei se o Unison tem que instalar nos dois contadores. Eu acabei instalando, porque sim, e nunca cheguei a testar se era necessário que o computador que vai receber tivesse o Unison. Mas, de qualquer forma, o Free File Sync sim, eu testei. Na verdade, só tem essa máquina minha que tem o Free File Sync instalado. Minto. Essa também tem, só que... só que... eu instalei muito depois que eu já tava usando, tá? Porque eu queria fazer um outro teste. Então, bom. Vamos abrir aqui o Unison, só pra gente ver uma diferença de interface, né? Está. Então, nós temos aqui o Unison, beleza? O Unison, ele sempre abre primeiro essa janelinha aqui dos profiles, né? E aqui, no caso, quando você abre, não vai ter nada, tá? Ele vai ter só essa primeira linha aqui, como a primeira pasta pra você. E... Isso acabou. Então, no Unison Online, a gente sabe como é que cria os perfis. Está no vídeo aí abaixo, quem tiver interesse de saber como é que é. Nós criamos o perfil, e depois nós vimos aqui, clicamos nele, e podemos ver aqui ele sincronizando, né? Ele fazendo uma análise lá. Na verdade, eu nunca usei a interface do Unison, porque logo em seguida que eu crio os perfis, eu fecho, e eu tenho, então, os scripts, né? Pra quem assistiu o outro vídeo lá, por exemplo, esse mesmo que a gente tá vendo. Você pode usar o terminal pra poder usar. Então, o comando você tem que dar é Unison, traço o itext, traço o batch, e o nome do perfil que você quer, né? Como eu expliquei lá, o resto aqui, quem quiser saber a explicação disso, tá lá no vídeo Unison. Já aqui, tá vendo? Tá analisando aí, né? Já no Free File Sync, eu acho muito mais fácil, muito mais intuitivo, porque o Unison, embora ele tenha aquelas anelinhas pra poder ajudar na gente, aqui você só simplesmente precisa, quer ver se eu vim aqui pegar um novo, ele vai aparecer assim, você escolher as passas que você quer. Então, você pode vir aqui procurar, colocar uma pasta qualquer, por exemplo, deixa eu colocar aqui downloads, né? E eu quero sincronizar ela onde? Coloca onde eu quero. Se for local, né? Se for remoto, vai na nuvenzinha ali no canto. Você tem o Google Drive, olha que legal, então já tem o Google Drive, como opção pra sincronizar, pra quem usa nuvem. O FTP sobre SSL, né? O SFTP, e o FTP normal, inclusive, se quiser. Lá no Unison, também tem algumas opções pra sincronizar remotamente, eu só me lembro do SFTP, porque é o único que eu uso. Mas, enfim. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa interessante. Então, se a gente vier aqui colocar, por exemplo, um IP, certo? E colocarmos um usuário, a gente tem que passar nesse caso aqui, você já vai ver o porquê. Eu posso vir aqui, primeira coisa, e detectar o limite do servidor, tá? Então, o seu Q vai fazer o quê? Ele vai fazer conexões simultâneas quando eu estiver transferindo o arquivo. No caso, o meu número aqui é baixo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver isso aqui, talvez eu borre, porque é uma questão de segurança também, tá? Por isso, por uma questão de segurança do meu servidor. Mas você pode aumentar isso aqui, lá na configuração do seu SSH, pra colocar o tanto de conexões lúltiplas se você quiser. Tá bom? E aí, pra você achar a pasta que você quer, no Unison você tinha que já escrever ela, ou seja, a maneira como eu fazia, conectar no servidor, pegar e ir até a pasta, dar o WB, pegar o caminho, colar lá, que não, que a gente pode vir aqui e procurar. E ele já mostra pra gente, né, o sistema de arquivos do servidor que a gente tá conectando. Então, eu posso vir aqui e escolher a pasta que eu quiser, por exemplo, sei lá, um pouco Ghost, certo? Dou o OK aqui, e ele ficou lá, tá vendo? Downloads e a pasta, blá, 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 Ghost. Vocês vão voltar a ver nessa parte de batavora também, mas aqui ele tá mostrando o SFTP, o endereço, né, e tal, tudo mais. E algumas configurações, tipo o Chan 3, que é... Pra quem tiver fazendo aí, vai ver a quantidade de conexões remotas, mais um monte de coisa aqui na frente. E aí, você pode ir colocando mais, aperto mais em um aqui, e seleciono o outro se eu quiser, tá? Ou eu posso vir aqui um menos e excluir alguma que eu já tenha. Antes de comprar e passar pra essa parte, eu só vou mostrar pra vocês como salvar. Então, você pode vir aqui, clicar em salvar, ele vai te perguntar o nome que você quer salvar e tudo mais. E salvo. Eu não vou salvar isso, obviamente, tá? Na verdade, eu não vou nem usar isso aqui. Eu vou até apagar essa seção, porque não me importa ela. E vamos ver isso aqui, por exemplo, tá? Vamos comparar. Eu acho que não vai ter nenhuma mudança aqui, vai ficar tudo branco, tá vendo? O Unison, ó, também ficou branco quando não tem nenhuma réplica diferente pra mudar, correto? Então, aqui quer dizer, eu não tenho nada pra fazer no Unison, né? Eu não vou mais tratar de Unison, só queria mostrar pra vocês mais ou menos a interface, como é que é, e o script, né? Não tem mais nada aqui pra gente poder ver. Mas vamos lá, então, tentar fazer um novo de novo. Vamos fazer aquele mesmo caso lá que nós estávamos fazendo. Eu devia ter deixado aqui, sim, mas, enfim. Então, nós temos tudo salvo, bonitinho, como a gente estava lá, né? Eu posso ver aqui que ele quer comparar, correto? Quando eu clicar em comparar, você viu que foi rápido, o Unison é muito devagar, isso aqui é muito rápido, não, calma lá, não é bem assim. Mas, por enquanto, não vou ver alguma coisa aqui. Nós temos, então, do lado de cá, olha só, nós temos aqui os arquivos que estão nessa pasta que nós só temos aqui, né? E que, nesse caso aqui, quando é uma certinha com mais, quer dizer que ele não existe em um destino. Nesse caso, a mesma coisa, a certinha com mais não existe na origem, no caso aqui, a certinha é invertida. E vão existir casos em que vai ter, eu não me lembro qual ícone, mas que foi apagado e também um igual. Então, aqui embaixo, onde está uma setinha, você está vendo? Vão estar um igual e outros símbolos, etc e tal, né? No meu caso aqui, não tem nada igual, nem nada que foi apagado, mas, precisa de menos, quando vocês tiverem essa situação, vocês vão ver isso. E se você deselecionar aqui, você pode ver só, por exemplo, só um caso específico, se eu deselecionar a setinha para a esquerda, eu não vou ver mais ela aqui, então eu só vou estar vendo o que está ali para a direita. Isso não influencia na sincronização, só influencia na sua visualização aqui, tá bom? Mas, bom, se a gente tiver nessa engrenagem, tudo um lado quanto o outro, é a mesma coisa, eu já vou explicar para vocês também, tá? Você pode escolher a maneira de comparação, então se eu ver aqui qual é o conteúdo do arquivo, é o que o Nissan faz, ele olha o conteúdo do arquivo, e aí sim vai demorar bastante, dependendo da quantidade de arquivo que você quiser. Se for só o tamanho do arquivo, enfim, tem casos que isso pode servir, se for um backup incrementado de alguma coisa, né? Mas, no caso, o mais aconselhável que eu vejo aqui é o data e tamanho, porque ele demora menos a sincronizar, tá? Lógico, você tem mais arquivos, vai demorar um pouco mais, mas ele demora menos a sincronizar, tá bom? E aqui em sincronização, você pode escolher se você vai só espelhar de um lado para o outro, se você vai só atualizar de um lado para o outro, aqui ó, essa aqui é a ação, essa aqui é quando tem conflito, tá? No arquivo, que mudou os dois lados ali e daí ele não sabe o que fazer. Você pode personalizar como você quer, então se eu for as ações que você quer aqui, dentro, os dois sentidos aqui, ele simplesmente vai esperar os dois lados e por exemplo, quando eu tiver uma, um conflito, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele me deixe como conflito para eu resolver, eu quero que ele simplesmente jogue para o servidor, entendeu? Então assim, você pode escolher quais as suas ações, então aqui por exemplo, o item existe apenas do lado esquerdo, vai copiar, o item existe apenas do lado direito, ele vai apagar no esquerdo, não, ele vai apagar no direito, perdão, se eu for as ações do lado direito, ele vai apagar no direito, né? E você pode ver aqui em cima cada ação dessa, tá? O arquivo excluído, o que vai fazer? Vai para a lixeira, vai ser escrito permanentemente, você vai deixar para o controle de versão, então eu vou te dar uma opção muito melhor aqui, filtro eu sinceramente não usei ainda, não sei muito bem o que poderia ser feito nesse filtro, mas imagina que é, por exemplo, algum arquivo que você não queira que sintonize, então por exemplo, você pode vir aqui, pôr o in, que são aqueles arquivos que o Windows cria para, sei lá o que, para não sincronizar aquilo, mas por mim dá igual, posso sincronizar, são pequenos e, enfim, então essa é a vantagem, por exemplo, eu coloquei aqui, dá para você ver que foi rápido, eu vou pôr conteúdo de arquivo, embora eu ache que nesse caso vai demorar muito pouco também, porque aqui no caso é só coisa que tem de um lado e não tem do outro, acho que ficou errado ali, não ficou, ficou espelhado, quero dois sentidos, deixa eu comparar de novo, continuou errado, agora está certo, então, como tem pouca coisa e aqui é só o caso de um lado ter e o outro lado não ter, não demora tanto, mas por exemplo, aqui na pasta docs que eu tenho, que era bem grande, se eu vier aqui e pedir para sincronizar, agora que eu sei que não tem nada, o último sincronismo foi feito há pouco tempo, ele não demora, já o ponto que se eu vier aqui e trocar para conteúdo do arquivo, vai demorar bastante para examinar, então, olha só, isso depende muito do que você quer, via de regra, para o meu caso aqui, tanto o conteúdo do arquivo quanto data e tamanho me servem, por quê? Porque só eu mexo, só eu trabalho com esses arquivos, então não tem problema de ter algum, duas pessoas, duas anos no mesmo tempo para dar data de conflito, correto? Isso depende do seu uso, tá bom? tá, Luciano, beleza, mas e aí, daí se eu quiser, por exemplo, rodar isso aí igual um nissonar com um script, não é difícil, você pode vir aqui, vou abrir o terminal de novo, tá? Eu tenho aqueles dois, esses dois scripts aqui que estão, scripts, as duas simbolizações que estão salvas aqui, que são várias passas, que eu salvei porque eu faço com frequência, então eu posso vir aqui, por exemplo, tá vendo aquele docs ali, se eu vier aqui então no terminal de escrever FreeFilesync e colocar o docs, ele simplesmente vai sincronizar, como que eu sei? Olha aqui embaixo, opa, foi muito rápido porque não tem conflito nenhum, olha aqui embaixo ele sincronizando, tá vendo? Então, quando eu abro por aqui, ele me põe essa janelinha aqui, tá vendo? Para sincronizar, para analisar e tudo mais, também posso fazer script, então dentro do script eu só preciso colocar essa linha, FreeFilesync e o nome do arquivo, bate que eu quero que seja sincronizado, tá? Quais são as vantagens que eu vi nisso aqui? Primeiro, você não tem que estar no destino, no servidor, só estar na sua máquina, isso é uma facilidade muito grande. Depois disso, por que eu parei de usar o Unison? Eu parei de usar o Unison porque eu tive problema de compatibilidade com o Debian Buster, eu consegui instalar no Buster sem problemas, só que como a minha versão aqui é mais nova que é a do Debian 9, né? Do Debian... Eu não podia sincronizar, então como eu tenho diferença de versão da origem para o servidor, o Unison não funciona e é por esse motivo que eu acho que ele tem que ser instalado no servidor também, tá? Eu nunca testei, mas eu acho que por esse motivo ele tem que ser instalado. De qualquer forma, eu tive problema de versão e por esse motivo eu não posso usar mais o Unison, eu não consigo usar o Unison porque no Debian 9 eu não consigo atualizar para a versão nova e aqui eu não consegui fazer o downgrade e instalar a versão antiga. Porque quando você tenta instalar a versão antiga no Debian 10 aqui, você tem uma quantidade de bibliotecas que não permitem que você faça isso. Pesquisei bastante e parece que o Unison é baseado em uma biblioteca lá que tem realmente vários problemas com tudo, com Deus e o mundo. Uma outra vantagem, a interface é muito mais fácil de se usar, muito mais fácil de se ver, embora o Unison tenha sua interface, mas eu nunca tenho usado. Eu acho essa interface muito boa. Tem a vantagem de você usar aqui os concorrentes, eu tenho alguma pasta aqui, deixa eu ver se eu me lembro qual é. Se não for essa, né? Que assim, olha só, a do YouTube que vai para um outro servidor diferente meu, eu posso fazer 10 conexões simultâneas, né? Então, aqui não vai dar para que está desligado. Transfere-se muito mais rápido, correto? Enfim, eu achei mais fácil também você adicionar, porque lá no Unison você faz, vamos dizer assim, pasta a pasta é um arquivo, né? Pasta a pasta é um perfil salvo. Aqui com um perfil salvo, quantas pastas eu tenho? Então, por exemplo, o tipo de serviço que eu faço, eu achei muito mais prático também, em vez de eu ter lá 10, 12, 15 perfis diferentes e ter que sintonizar os 15 perfis diferentes, não, aqui eu sintonizo um único perfil, porque esse único perfil tem várias pastas. Bom, e no final das contas, eu achei simplesmente mais bonitinho mesmo, então, eu posso simplesmente, o que eu faço, na verdade, para sintonizar, é simplesmente vir aqui, abrir esse bichinho aqui, eu vejo aqui embaixo ele sumir e acabou, e eu não tenho que me preocupar mais, é tão fácil e simples quanto era o caso do Nisson, que no caso, eu abria por terminal, mas era só abrir um arquivo também, eu já tinha até alias para os arquivos do Nisson, correto? Bom, é um vídeo um pouco mais curto, é um vídeo um pouco mais simples, mas eu estou trazendo para vocês um programinha novo que eu achei super legal que eu estou usando bastante, tem suas vantagens do Nisson, é conexão simultânea, ele não precisa estar no nosso servidor, a interface eu achei mais fácil, pode fazer basicamente o único perfil para o servidor do que você quer, então, fora isso, não sei, tudo muito bem, tudo muito feliz, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado vocês, e até a próxima!